O que que foi isso, mostra o Thiago. O que é isso? Vai, 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 vai. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. E aí não aconteceu nada, tiro de meta. Nossa, achei que foi escanto aí. Ou se a gente tirava o triângulo, eu não sei o que está acontecendo com ele. Silva. O time ganha no lateral por ali. Past. George, best. Vai pra posto. Mano, esses caras estão muito roubados, na moral. Que isso, os caras estão... o dedezbo é duro no peito faz isso não o cara mandou atrás dia e o outro time pega a bola o cara tá muito rápido olha a chance aí ele entregou na mão por ele porque devia ter jogado mais simples o toque por a cobertura não era a melhor opção olha mano e não o treinador mandou compor ali uma linha burra que é a famosa linha de impedimento o problema é que o jogador ele deixa adversário cara a cara com o goleiro sempre pra marcar se ninguém chegar meu amigo você já sabe ele vai avançando estamos usando o treinador treinador joga pra serrado entregou a bola de graça e aí o dia o 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 contratar somitinho que isso Dias Jimenez ta jogando acho que não vamos pra aqui Ledesma passei que belo corte da defesa o juiz viu bem a falta o cartãozinho ai não ia ser exagero nenhum não cartão pintou cartão amarelo pra ele Scott Watson a bola vai indo de pé em pé saiu do gol na hora certa o goleirão um segundo de atraso e ele poderia ter se complicado no lance o Bartinho parece que o diabó aqui e agora a bola mudou de lado e agora tamo ai tamo ai Thiago o que você ta fazendo? vamos lá cara cara bugou o jogo mano o braço pro cara tava meio não o que? qual que é cara? a defesa a defesa parece desarrumada não o treinador quer que a zaga forme uma linha de impedimento cai ele vai tentar forçar o impedimento do ataque adversário o 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 silva o 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